Então, lembra, está na mesma LAN, o computador, o 9218-103, que é falar com o 9218-101, ele vai olhar aqui, cara, desculpa, o 103 quer falar com o 102, né? Ele vai olhar o 9218-102, ele sabe a máscara de subrede que ele tem, ele sabe que os dois estão na mesma subrede, então ele vai mandar um ARP Request direto perguntando por esse IP, ele vai falar, cara, esse IP aqui, 19218-12, qual é o MAC dele? Vai mandar em Broadcast, aí todo mundo vai receber, ou 19218-102 vai pegar isso aqui e vai falar, opa, ele está perguntando o meu MAC, porque está aqui o meu IP, né, o 9218-102, aí ele vai responder em Unicast para o 9218-103, que o MAC dele é o 4F5BA364ABF1, beleza? Então, quando o cara está na mesma LAN, se comunica um direto. Quando os caras estão passando por uma WAN, ou então eles estão em LANs, ou VLANs diferentes, eles estão em subredes diferentes, né? Então esse cara aqui, por exemplo, o 9218-103 quer falar na internet com o 200-200-102, beleza? Ele vai olhar, 200-200-102 está dentro da minha subrede? Não está, né, porque os IPs desse cara aqui, por exemplo, ele é um barra 24, ele vai de um 9218-101 até um 9218-100-254, se não for um IP desse, ele está fora. Então ele sabe que ele tem que mandar esse pacote para o gateway dele. Então ele vai fazer um ARP para o gateway. Cara, na prática, raramente você vai pegar um ARP para o gateway porque ele faz isso de cara, tá? Então ele já vai ter o gateway lá na tabela de endereço MAC dele, ele já vai fazer de cara, o Windows não é tão burro assim. Então o gateway já vai estar lá na tabela de... na tabela ARP dele, né? Registrado o IP com o MAC, tá? Mas se fosse a primeira vez, ele ia fazer isso. Ele ia consultar aqui, ó, fazer um... uma consulta via ARP Request, o gateway vai responder com um ARP Reply, e aí na hora dele montar o pacote IP, ele vai colocar como origem o IP dele, como destino o IP remoto, MAC de origem o MAC dele, né, esse MAC aqui, ó, e o MAC de destino não pode ser o MAC dessa máquina, porque ele não está na mesma LAN, alguém tem que encaminhar até lá, ele vai ter que chegar até lá, tem que mandar para um roteador, né? Então o MAC de destino vai ser o MAC do gateway, beleza? Vai ser o MAC do gateway, jóia? Por isso que ao invés de tentar resolver no ARP esse IP, ele tentou esse IP, tentou do gateway. Cara, no IPv6 é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Quando os dois computadores estiverem na mesma faixa de IPv6, na mesma subrede, a comunicação é direta entre eles. O NDP vai ser resolvido entre os hosts. Quando o cara estiver numa rede IPv6 diferente, né, numa rede IPv6 remota, ele vai mandar para o gateway dele. Então é a mesma, a mesma analogia, jóia? Então o cara vai fazer um NDP resolvendo o endereço MAC do gateway, quando você está em uma subrede diferente. Hum, não precisa ser nem na internet, qualquer subrede diferente, tá? Pode ser até da tua intranet. Tipo...